Música Fazer o que a gente tem que fazer na quarta-feira agora E vamos ter a oportunidade lá na frente de, dentro da nossa casa, mudar o que a gente fez de errado hoje Agora não adianta a gente começar a falar muita coisa aqui dentro Entendemos, vamos baixar a nossa puça agora, vamos fazendo o ódio, vamos pra casa, vamos treinar, vamos melhorar E quarta-feira nós temos a oportunidade dentro de campo de fazer alguma coisa diferente do que a gente fez hoje Música Música Essa vitória aí, mostra que a gente, que a gente, que a gente tá, tá querendo, tá evoluindo Mas a gente sabe ainda que a gente pode melhorar Música 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 É São Paulo, caralho Música Valeu, né? Importante, bicho Música Música É como tem que ser em Deputadores Sofrido, Mazeta Jogo de Libertadores, Mazeta Música 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 Se vai Cauterucho, se vai, que bem que ela fez, ela fez para ele E gol de San Lorenzo, gol de Cauterucho Está a GOOOOOOOL 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 Feliz? Contento, muito feliz, muito feliz No coração, no coração Assim tem que ser daqui pra frente No coração Não pode baixar a cabeça não Acho que é aí que você tem que se reerguer É aí que você tem que dar o melhor O máximo Pra tentar, pra conseguir o que a gente fez Acho que dessa forma aí a gente vai longe Valeu É São Paulo, porra, é São Paulo, caralho VAMOS, São Paulo Voltou ao respeito Isso aí, agora vamos ter que respeitar Vamos pra cima do Cruzeiro Tamo vivo, Mitu Velhos, porém vivos Fala aí, Mitu Como é que tá o cabelo? Tá suave, mano Como é que é? É, pra cá Aqui ó Gostou do vídeo aqui ó então? Gostaram do vídeo? Inscreva-se no nosso canal do Youtube Tchau Tchau